Não sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Vocês, vai lá! Você é ovo, você é a estrela e o sol E o lugar, o sonho de sol Eu quero ser, eu quero ser Você é assim Você é ovo, você é ovo, você é ovo Aê, beija na boca, o diala no chão Me suja de capim Me bota no café Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é ovo, você é ovo, você é a estrela e o lugar E o lugar, o manhã, o sol Eu quero ser, eu quero ser É isso aí, vocês vão finalizar a música agora, vai lá Você é ovo, 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 eu sou paixão Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu vou 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 ser, eu